Não, eu digo, mas é pode ser no mesmo dia, é após Senhores vereadores, a primeira sessão extraordinária do dia 29 de novembro de 1996 O início, dez e meia da manhã, dez e trinta De acordo com o inciso dois do artigo 44, do artigo 169 do regimento interno Solicito o primeiro secretário, o vereador Celina Nogueira Barra A chamada de senhores vereadores Aldenura Freito Amaral, Aragaci Monteiro Chá Celina Nogueira Barra, presente, Atene Oliveira Chá Francisco Guilardo de Oliveira Francisco Marcos Moreira, faltou João Antônio Viana Zé Dário Freire de Lima Zé Rebouço da Costa, faltou Manoel Moreira de Almeida, faltou Paulo Marcel de Oliveira, faltou Pedro Almeida Maia Raimundo de Inácio da Silva Maia, faltou Roberto Paglia de Freitas, Sônia Maria Noronha Chaves Roberto Almeida, a chamada senhora presidente Havendo um legal de acordo com o artigo 156 e 170 do regimento interno declaro aberta a primeira sessão extraordinária do segundo período da quarta sessão legislativa a se realizar no dia 29 de novembro de 1996 passará a ordem do dia consta em segunda discussão a votação a ordem do dia consta da segunda votação e discussão do projeto de lei número 448 de 25 de outubro de 1996 que estima a receita e fixa a despesa do município de Itabuleiro do Norte para o exercício financeiro de 1997 e da outras providências A palavra está concedida aos senhores vereadores Já que os senhores vereadores não têm mais nenhuma dúvida, graças a Deus, iremos colocar em votação Segunda votação do projeto de lei número 448 de 25 de outubro de 1996 do executivo municipal que estima a receita e fixa a despesa do município de Itabuleiro do Norte para o exercício financeiro de 1997 e da outras providências Lembrando aos senhores vereadores que a primeira votação foi aprovada por unanimidade Em segunda votação do projeto de lei 448 de 25 de outubro de 1996 do prefeito municipal que estima a receita e fixa a despesa do município de Itabuleiro do Norte, Ceará para o exercício financeiro de 1997 e da outras providências Aragacim Monteiro Chaves Celino Nogueira Barros Edbernildo Oliveira Chaves Francisco Ilar de Oliveira Francisco Marcos Moreira ausente João Antônio Viana José Dário Freire de Lima José Rebouças da Costa ausente Manuel Moreira de Almeida também ausente Paulo Maciel de Oliveira também ausente Pedro de Almeida Maia Raimundo Inata Silva Maia também ausente Roberto Wagner de Freitas Sônia Maria Noronha Chaves Aprovado em segunda votação do projeto de lei Por unanimidade Colocarei-se De acordo com o artigo 171 do regimento interno Declaro encerrada a apresentação Muito obrigada senhora vereadora Muito obrigada senhores vereadores Obrigada 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 Obrigada